Conversão, querido, não é fruto de convencimento. Conversão é fruto de uma experiência. Nós podemos ter entendimento intelectual. Tem muita gente que vai para seminários e entende a Bíblia do ponto de vista lógico. Mas nunca tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Cristão não é aquele que aprendeu. Escute bem. Cristão não é aquele que aprendeu a se dedicar a viver uma vida religiosa exemplar. Cristão é aquele que tem a consciência de que não merece. Que não consegue. De que não é justo. Mas recebeu gratuitamente o direito de ser feito filho de Deus. Não requer conhecimento intelectual. Mas requer reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é. Arrependimento e entrega. Isso é conversão. Isso gera amor genuíno. Gratidão genuíno. Isso gera em nosso coração firmeza de fé. Não requer conhecimento de quem nós somos e quem nós somos e quem nós somos e quem nós somos e quem nós somos.